A Cliste acabou de estrear agora nos Estados Unidos a oitava temporada, galera! É! O Edito está no hospital! Será que o Edito vai morrer? Será que eles terão essa coragem de matar esse personagem, o principal, o melhor da série? Vem comigo que eu vou falar com você sobre um pouquinho da oitava temporada que acabou de estrear agora nos Estados Unidos! É! Acabou de estrear agora nos Estados Unidos a oitava temporada de The Blacklist! Ah! Só resumindo, não tem ainda previsão para ser lançada aqui no Brasil a oitava temporada, tá, galera? Lá nos Estados Unidos ela é exibida toda sexta, à noite, né? É! E por enquanto só vai ficar exibido lá, tá? Ainda não temos ainda nenhuma previsão aqui para o nosso Brasil, né? De lançamento da oitava temporada! A novidade fresquinha aí também é que já temos a nona temporada confirmada! É! The Blacklist aí está confirmada a sua nona temporada! E aí? Será que eles vão matar o Edito nesta oitava temporada? É! Eu acho que não, né? O Edito é a figura essencial ali da série, né? A maioria do público assiste por causa do próprio ator, né? O Edito, sem ele, digamos, não tem graça a Blacklist! Não existe a Blacklist sem o Edito! Essa é a verdade! Eu também acredito, por ter nona temporada, ele estará lá na nona temporada! Pode até ser que o Edito vá morrer nessa série! Mas ele vai morrer quando chegar a última temporada! O final da série, né? E de preferência no último episódio, com certeza, né? Porque eles sempre fazem isso! Porque qualquer roteirista que se preze não iria matar o personagem principal! E é o que a maioria dos fãs gostam! Eu tenho certeza que, tá? Se a gente fizer uma enquete aqui, você pode até deixar no final aí do vídeo aí, se você acha que o Edito vai morrer nessa oitava temporada, tá? Porque eu acredito que não, né? Mas, viram lá o episódio 3, né? Ele tá no hospital, né? Da oitava temporada! Ele tá no hospital, tá ruim, né? A doença dele se agravou! Mas isso não vai seguir adiante! Eu acredito que não, né? Eu não acredito que os roteiristas matariam ele agora, né? Que ele vai morrer um dia? Sim, certamente, né? Na série! Mas eu acredito que é lá no final, né? No finalzinho! De preferência, no último episódio! Outro detalhe desta oitava temporada é que deve solucionar o mistério da identidade do Redditor, né? Esse mistério se arrasta desde a sétima temporada, né? Essa sétima e oitava temporada tá até meio parada por causa desse mistério da identidade do Redditor e deve se resolver nesta oitava temporada, acredito eu, né? Também a Elizabeth Queen deve parar com esse negócio, essa vingança dela, né? Tá chato essa ingratidão dela em relação ao Redditor Na verdade, ela tá se tornando o próprio Redditor e ela ainda não sabe, né? Vamos aguardar aí pra ver quais serão os próximos episódios, o que eles vão fazer aí, né? Nessa oitava temporada E a gente volta aqui pra falar sempre pra vocês aí, tá bom? Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e comente aí sobre a série, tá? Alguma coisa que você queira saber que a gente busca pra você Valeu!